Fala personal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Musculação 360. Vamos entrar mais especificamente agora no módulo de prescrição do treinamento, periodização na musculação. E antes disso, eu quero falar um tema muito importante com você, que são os princípios do treinamento físico. Esses princípios, eles são princípios científicos, portanto tem uma base científica muito forte por muitos autores ao longo das décadas. E eu quero conversar sobre esses princípios com você, beleza? Bom, e o primeiro princípio que eu quero conversar com você é o princípio da individualidade biológica. Esse princípio aqui é o que hoje está muito em evidência, justamente pelo período que a gente vem passando aí, na nossa atual sociedade, que é esse período de saúde pública mundial devido ao isolamento frente à pandemia do Covid-19. Essa pandemia realmente nos trouxe muitas coisas novas, nos trouxe muitas realidades que nós não tínhamos visto ainda, e para o exercício físico não é diferente. Cada vez mais a gente viu a importância da individualidade biológica. Esse princípio, ele rege que cada ser, ele é único e exclusivo. Exatamente, cada ser é único. Mesmo, por exemplo, quando você tem um caso de gêmeos. Gêmeos idênticos, entre aspas, que a gente diz, né? Por mais que eles são idênticos, mas na verdade eles são seres únicos e exclusivos. Se você pegar, por exemplo, dois gêmeos e treinar eles diferentes, se você criar esses gêmeos, um, por exemplo, no interior, perto, por exemplo, lá dos animais, numa fazenda, por exemplo, e o outro você treinar no centro urbano, extremamente movimentado, muita poluição, você vai ter dois indivíduos diferentes. Com certeza você vai ter dois indivíduos diferentes. Então, no caso da individualidade biológica, nós temos que cada ser, ele é composto do seu genótipo e do seu fenótipo. Então, o meio que o indivíduo vive, convive, se cria e se desenvolve, faz total diferença nos seus resultados. Uma característica, por exemplo, fenotípica, está vinculada com o treinamento. Outra característica fenotípica, o próprio exercício físico, genotípica, são as características que você carrega em si, que o seu aluno carrega em si. Como, por exemplo, as capacidades motoras. Exatamente. As capacidades motoras são características genotípicas. O que isso significa? Significa que todos os seres humanos nascem com força, com resistência, com flexibilidade, com velocidade, com ritmo, com coordenação, entre tantas outras capacidades motores. As capacidades motoras são características fortíssimas genotípicas. E essas capacidades motoras, que são características genotípicas, significa que não existe aquela frase de que Ah, eu não tenho força, eu não tenho resistência. Sim, você tem força, você tem resistência. Sim, o seu aluno tem velocidade, tem flexibilidade. O que acontece é que é pouco desenvolvida. Nesse sentido, as capacidades motoras, elas são treináveis? Exatamente. Então, nós podemos treiná-las e podemos tornar uma característica fenotípica. Diferentemente das habilidades motoras. As habilidades motoras são características fenotípicas e não genotípicas. Isso significa dizer que nenhum ser humano nasce com as habilidades motoras. Como, por exemplo, dirigir. Dirigir é uma habilidade motora. Costurar é uma habilidade motora. Essas habilidades, elas não nascem com o indivíduo. Outras habilidades mais próximas do exercício físico. O andar. O andar é uma habilidade. Por isso que nenhum bebê nasce andando. Ele nasce de colo. Ele aprende a andar. Isso depende das características que são impostas pelo meio que se convive. Por isso que tem crianças que começam a andar com 9 meses, com 11 meses, com 1 ano e 1 mês. E assim por diante. Então, o meio em que se vive, o fenótipo do indivíduo, ele é determinante para o desenvolvimento em todo o aspecto do indivíduo. Seja ele físico, motor, cultural, social, entre tantas outras considerações. Então, a individualidade biológica vai muito mais além do que simplesmente prescrever um treino para cada indivíduo. Não, vai muito mais além. E outra coisa importante que se discute sobre a individualidade biológica é que cada ser é único e modificável. Isso significa que nós nos modificamos todos os instantes. Todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, todos os dias. Nós somos indivíduos diferentes. Ou seja, o mesmo treinamento que você prescreveu para um aluno no começo do programa, não pode ser o mesmo depois de 3 meses. Não pode ser o mesmo depois de 1 ano, porque o aluno vai progredindo. Inclusive, a progressão, que é o princípio da continuidade, da adaptação embutida, também são outros princípios do treinamento. Nesse sentido, é muito importante que você entenda que o ser humano é único e ele se transforma. Ele se modifica dia a dia. Se você teve um dia ruim, você é um ser humano. Se você teve um dia bom, você é outro ser humano. E como nós estamos passando por um mundo de constantes modificações, é fundamental que você compreenda o princípio da individualidade biológica e prescreva realmente de acordo com a real necessidade do seu aluno. Beleza? Outro princípio que nós temos é o princípio da adaptação. Esse princípio aqui, ele é muito estudado porque ele já vem da biologia, não é verdade? A biologia já dizia, o Mendel, as leis de Mendel já dizia que o ser humano que vai viver por um período maior não é aquele ser humano mais forte, mais resistente, mais veloz ou mais hábil. É aquele que melhor se adapta ao meio em que se vive. Então, a adaptação está vinculada aos processos de compreender ou entender, como você queira chamar, as constantes mudanças. E essas mudanças, elas estão vinculadas justamente com o quê? Com a situação fenotípica do indivíduo. Então, aquele indivíduo que consegue, por exemplo, se adaptar a uma dieta, é aquele que consegue, por exemplo, dentro do seu aparelho digestório, do seu aparelho absortivo, identificar aqueles alimentos como um processo de modificação orgânica. O treinamento não é diferente. Você vem, por exemplo, de um treinamento de choque e depois você entra com um treinamento regenerativo. Essas constantes mudanças que acontecem no seu ambiente vai fazer com que o indivíduo se adapte melhor ou pior. Então, a adaptação, ela sempre vai existir. O que vai acontecer é a diferença na adaptação. Ela pode ser uma boa adaptação ou uma má adaptação. Em algumas situações, a adaptação, ela não existe. Ou seja, é o famoso platô. Inclusive, alguns autores não gostam dessa palavra aqui, adaptação. Eles gostam de ajuste. Por quê? Porque adaptação pressupõe mutação. E a gente não tem mutação. Agora, ajuste sim. Então, nós nos ajustamos conforme a situação que é imposta. É o famoso jargão que diz o seguinte, né? Dançar conforme a música. Então, a gente se adapta nesse sentido, se ajusta nesse sentido. Mas aí é uma briguinha lá para a biologia, tá? Não é a nossa briga agora. A adaptação, então, é compreender essas mudanças. Aquele indivíduo que entende melhor as mudanças é aquele indivíduo que vai conseguir ter os resultados. A adaptação, ela é constante, independentemente do que seja, se ela é boa ou má adaptação, nós estamos o tempo todo sendo submetidos a estímulos que nos adaptem. Então, existe, claro, o bom estímulo, o mau estímulo e o estímulo que ele é chamado de débil. Esse estímulo débil é o que não promove uma adaptação ou um ajuste. Ele não balança você. O mau estímulo, a má adaptação, é aquele que vai fazer você ter uma regressão. E o bom estímulo, que é o que a gente quer, vai fazer com que você tenha uma progressão, uma melhoria. Eventualmente, pode até parecer estranho e chocante para você, nós precisamos de alguns estímulos que são ruins. Porque, em alguns momentos, nós precisamos ir lá embaixo para poder ir lá mais em cima, que vem o princípio da supercompensação, tá certo? Mas o princípio da adaptação está o tempo todo. Um outro princípio que nós temos, eu tenho certeza que você também já ouviu falar, mas vamos trabalhar outros elementos importantes, é o princípio da sobrecarga. O que é o princípio da sobrecarga? O princípio da sobrecarga preconiza que você tem que ter cargas de treino, e aí eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Então, fica tranquilo, as cargas de treinamento, elas devem ser adequadas, adequadas, olha a palavra, adequadas, que promovem adaptação ao longo do ciclo de treino. Só porque cargas de treinamento, meus queridos amigos personal trainers, significa que, para haver uma modificação na carga de treino, uma sobrecarga, eu posso modificar a intensidade, o volume, a densidade, a frequência, e a complexidade. Todos esses são elementos de carga de treinamento. Então, significa dizer que eu posso ter uma sobrecarga, se eu aumentar uma série, de cada exercício na minha sessão. Significa dizer que se eu aumentar uma repetição em cada exercício, em cada série na minha sessão, eu estou tendo sobrecarga. Isso significa dizer também que, se eu reduzir o intervalo, que antes era de dois minutos, para um minuto na minha sessão de treino, eu estou tendo sobrecarga. Isso quer dizer também que, se eu treino quatro vezes na semana, e eu passo a treinar cinco vezes na semana, sobrecarga de treinamento. A sobrecarga, carga de treinamento, significa aumentar os elementos da carga de treino. Intensidade, volume, densidade, complexidade, e a frequência. Repito, eu vou fazer um vídeo só disso, para você. Então, a sobrecarga está vinculada com um ajuste, do que é o processo adaptativo. Então, se eu vejo que meu aluno está se adaptando, progredindo, crescendo, eu posso aumentar a minha carga de treino. só porque isso não significa que vai ser aumento da intensidade, do peso do exercício, como muitos profissionais acham. A sobrecarga é aumentar peso. Não. Se você aumentar uma repetição, você já aumentou a carga de treino. Carga de treino são os elementos que compõem a carga. Esses aqui. Beleza? Aguardo o vídeo sobre isso, que você vai gostar bastante. Certo? Vamos para um outro princípio do treinamento, que aí sim nós vamos falar sobre dois elementos específicos disso aqui. Que é a interdependência entre volume, entre a intensidade. Esse é um princípio muito interessante da gente estudar, inclusive é um dos princípios mais abordados, principalmente na graduação em educação física, porque esse princípio está vinculado justamente com a manipulação mais prática do programa de treinamento de força na musculação, que é volume e intensidade. Séries, repetições, por exemplo, tempo sob tensão, a intensidade, que é o peso do exercício, e contraditoriamente, ou seja, alguns autores concordam, outros discordam, o intervalo entre as séries. Então, a interdependência volume e intensidade mostra que o volume do treino e a intensidade, elas não existem sem a outra. Volume e intensidade estão intimamente correlacionados. O que que significa, Moa? Significa que, em uma situação teórica, se o volume aumenta, a intensidade cai. Se a intensidade aumenta, o volume cai. É como se fosse, por exemplo, uma gangorra. E sabe aonde a gente consegue ver bem esse princípio volume e intensidade? No método pirâmide de treinamento. Sabe o método pirâmide de treinamento? Onde você tem, por exemplo, uma prescrição de 4 séries, uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8. Ora, aqui eu tenho o volume, 4 séries. E aqui eu tenho o volume, 12 repetições, 10 repetições, 8 repetições, 6 repetições. E eu quero entender, então, essa relação entre volume e intensidade. Bom, se eu pensar num exercício qualquer, aqui eu vou fazer com uma intensidade X. Ou seja, um peso X. Vamos imaginar, por exemplo, um supino. Um supino reto com barra. Você vai fazer aqui uma série de 12 com 20 quilos caralado? Pensa assim, tá? Depois que você descansar, você ter um intervalo, que aí que eu te falei que é discutível, né? Sobre a relação da intensidade no sentido intervalo ser contraditório, você descansou, ok? Você descansou um minuto. Para fazer essa série de 10 repetições, teoricamente, você tem que fazer X mais X. O que isso significa? Significa que vai ser o peso anterior mais um peso novinho. Então, antes aqui era 20, aqui vai ser 22 quilos. Descansou novamente? Ao invés de ser 22, vai ser 24. Por que isso? Porque se eu aumento a intensidade, o volume cai. Por que isso? Porque o número de repetições está caindo, eu tenho que aumentar o peso. Então, é como se fosse uma gangorra. Se um sobe, o outro desce. Se um sobe, o outro desce. Se um sobe, o outro desce. É só pensar dessa forma. O método pirâmide de treinamento é um bom exemplo para a gente explicar essa interdependência entre volume e intensidade. Está vendo? Interdependência. Esses dois estão intimamente dependentes e um não existe sem o outro. Não existe. O treino é intenso, muito intenso, pouco intenso, e ele também é pouco volumoso, muito volumoso. O que acontece em situações extremas é que os treinos vão ter muito volume e muita intensidade. O que acontece, por exemplo, no alto nível. As competições, por exemplo, esportivas são em alto volume e alta intensidade. A competição tem esse caráter aqui, de volume alto e intensidade alta. O que acontece é que muitas vezes a gente não percebe isso na prática, mas de fato são. Se você pegar, por exemplo, um jogo de basquetebol da NBA, se você pegar, por exemplo, um jogo de futebol americano, um jogo de futebol normal, um jogo de handebol, um jogo de tênis, tem muito volume e muita intensidade. É o tempo todo constante ações em que tem intensidades absolutas e essas intensidades, muitas vezes, na grande maioria das vezes, inclusive, se não todas as vezes, são com um nível de habilidade absurda, como é o caso do modelo esportivo, e o volume, como, por exemplo, pelo tempo da prática. Na musculação, a gente tem situações assim? Temos. Temos situações assim, temos métodos de intensificação que tem alto volume e alta intensidade. Que aí, claro, são mais específicos para indivíduos avançados. Beleza, personal? Então aqui, um, dois, três, quatro princípios do treinamento. Tem mais? Tem! É claro que tem mais e aqui você vai aprender tudo sobre isso, porque isso é importante para você prescrever o seu treinamento, periodizar o seu treinamento com muito mais eficiência. No próximo vídeo, a gente continua os princípios do treinamento físico e, claro, aplicados à musculação. Combinado? Muito obrigado e até já. Tchau! 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 Tchau!